O Plantar o Futuro voltou hoje às serras da região. No lançamento da segunda edição deste programa, alunos e professores da Escola Secundária de Jai Muniz mobilizaram-se e mostraram que todos podemos ajudar a cuidar do ambiente. O que eles estão a fazer neste momento é fundamentalmente substituir algumas redes que o vento retirou, permitindo manter a proteção relativamente à paredação e também à captação dos nevoes através das redes protetoras, mas também retirando algumas plantas que, entretanto, não conseguiram sobreviver, fazendo a retancha e substituindo essas mesmas plantas por plantas novas. Portanto, fazer a sua substituição, retanchar, de modo a que o espaço seja totalmente preenchido e mantido como nós queríamos no processo inicial. Legenda Adriana Zanotto